Coisas que vocês precisam considerar na hora de montar o preço de vocês. A primeira coisa, quando você vai fazer a precificação do seu produto, você precisa conhecer os seus números. Fran, que números são esses? Seus números. Quanto você gasta de energia? Quanto você gasta de luz? Quanto você gasta de água? Quanto você gasta de fita? Quanto você gasta de frete? Quanto você gasta de linha? Seus números. Esses são os números da sua empresa. Por que são os seus números? São eles que irão diretamente impactar no preço do seu produto. Você precisa que o seu preço componha tudo isso para que lá no final, quando você fizer as contas e pagar as suas despesas do seu ateliê, você tenha o seu salário que você se programou. Além de você conhecer os seus números, você precisa conhecer os seus custos fixos e variáveis, que eu já citei até aí alguns nos números. Então, os custos fixos, água, luz, telefone, sempre tem, todo mês tem. Custo variável, frete, tem mês que tem mais, tem mês que tem mais, pode colocar no custo variável, ou tem gente que coloca no custo fixo. Fita, custo variável, bico de pato, tudo isso vai alterando. Dependendo do produto, é o valor que você vai colocar lá na sua precificação. O salário que você pretende ganhar, por exemplo, eu comecei a trabalhar agora com laços, e eu preciso pelo menos faturar R$500 para eu me manter. Presta atenção, faturar não, eu preciso ganhar para mim R$500, um exemplo. Eu preciso tirar líquido para o meu bolso R$500, e eu vou colocar lá no meu salário, que eu tenho que receber, além dos meus custos fixos, tem o meu salário que a minha empresa precisa me pagar. Então, o seu salário também acompanha a precificação. Se você quer, de fato, trabalhar profissionalmente como empresa e como empreendedora, você precisa saber que qualquer empreendedor precisa ter um salário, você precisa ter um dinheiro. Não adianta você ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando e não ter dinheiro nenhum. Você não vai ter nenhum prazer de trabalhar, não dá. A gente precisa tirar um dinheiro. Está certo que no início a gente tira menos, depois você vai aumentando isso. Você vai administrando, você como microempreendedor, você vai equilibrando isso. No início, eu, por exemplo, com o Dom Doquinhas Laços, eu não tirava praticamente nada do dinheiro que eu ganhava, eu reinvestia tudo porque eu queria crescer. Eu tinha um plano estratégico de crescimento para o Dom Doquinhas Laços, e eu reinvestia tudo que eu ganhava. E é muito comum isso no início. Mas no início, né, gente? Depois que vocês já começam a atingir um nível de faturamento mais estável, você já pode começar a fazer retiradas maiores. Então, você vai ter que considerar lá o seu salário, você vai ter que considerar para precificar, por exemplo, o tempo que você tem disponível para trabalhar. Vou dar exemplos mais claros para vocês. Uma artesã que só se dedica ao ateliê tempo integral das oito às seis da tarde, com uma hora de almoço, ela tem X horas dedicadas a trabalhar para o ateliê. E ela vai colocar o tempo que ela tem disponível. Uma artesã que precisa, na parte da manhã, cuidar dos filhos, a casa, não sei o quê, ela não consegue fazer nada de manhã, então ela só tem a tarde. Ela tem menos horas para trabalhar, certo? Eu tenho alunas que têm duas horas para trabalhar e estão faturando mais de 3 mil reais, só para vocês saberem. Então, depende muito da disponibilidade que cada pessoa tem para se dedicar àquela profissão, àquela empresa. Você vai ter que considerar as suas horas. Fran, mas o que as horas vão impactar no preço do meu produto? Lembra que a gente falou do quanto você quer ganhar, do quanto você tem de custo fixo, dos custos variáveis? A soma de tudo isso, dividida, ela vai mostrar para você o quanto que cada laço seu tem que absorver dessas despesas todas, para você colocar, além das despesas, o lucro em cima disso e para depois você ter o seu resultado final. O que as horas impactam? Elas impactam, elas vão mostrar para você o quanto custa a sua hora. Às vezes eu venho aqui e falo para vocês, gente, vocês vendem de graça, certo? Hoje de manhã, olha o que eu estava fazendo esse lacinho aqui, eu falei, ó, prestem atenção na hora de precificar, aluna dondoquinhas, fiquem atentas, anotem quanto tempo vocês levam, tá? Então, o que você vai considerar? Quanto de fita eu gastei, bico de pato, etiqueta, cola, eu coloco um valor lá, para cola, linha, essas coisas, eu coloco um valorzinho X e acabou. Bem pouquinho, por sinal. Mas aí eu vou botar o aplique da Acrylise, que eu comprei lindinho também. Tudo isso aqui tem que entrar lá nos meus custos, certo? E aí, além disso, vai ter o tempo que eu demorei para fazer esse laço. Por quê? Porque a minha planilha de precificação, pelo menos a do dondoquinhas ensina, ela calcula quanto custa a sua hora, o seu minuto. E ela vai mostrar quanto você gasta para fazer esse laço, quanto esse laço tem que te pagar, tem que te voltar, né? Então, parece ser super complexo, gente, mas quando você vai estudar, você vai percebendo que não é tão complexo assim, que você não precisa esmiuçar isso em exatamente todos os laços. Dá para a gente ter uma noção. Um laço que é muito parecido com o outro, eu não preciso fazer exatamente o mesmo processo. Se você quiser fazer, também faz. Mas aí, o que acontece? Você vai começar a perceber se você está, pelo menos, cobrando um preço justo. E o que é um preço justo, Fran? É um preço que beneficia a mim, como empresa, e que também não explora o meu cliente. Então, por isso que vocês precisam aprender a precificação. Não adianta vocês quererem me mandar foto de um laço e falar para mim, Fran, quanto vale? Porque eu não tenho como dar essa resposta para vocês. Além disso, gente, existe tanta coisa que envolve a precificação que vocês precisam levar em consideração na hora de colocar preço. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Além de tudo isso que a gente já falou, existe uma questão chamada bom senso, mercado, concorrência. O lugar onde você está ali trabalhando, o seu mercado, é extremamente importante. Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai impactar no seu preço. Quando as alunas vão do Aquinhas usam a nossa planilha de precificação para descobrir qual é o valor que, de fato, ela precisa cobrar por aquele laço, quando a planilha entrega para ela o número final, por exemplo, assim, esse laço deve custar, Francine, a planilha está me dizendo que esse laço deve custar 20 reais. Um exemplo. Acabou a tarefa? Não. Não acabou a tarefa. Não é simplesmente pegar lá e estudar os números. A gente chama, dentro do Dom do Aquinhas ensina, de precificação, além do preço, que envolve questões que não são numéricas, que são questões estratégicas, que são questões geográficas. Então, tem várias coisas que vão impactar no preço do seu produto. Então, quando você falar para mim, assim, Fran, eu não sei colocar o preço no meu laço, eu vou falar para você. Você precisa estudar precificação. Eu vou falar para você.